Música Querido Deus, eu estou seguro que para você nada é impossível. Eu sei que o Senhor vai me prover todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza e a sua generosidade. Meu Deus, eu te imploro duas coisas e eu te peço, por favor, não me as negue antes que eu vá desta vida. Afaste de mim toda a mentira e toda a falsidade. Não me concedas nem pobreza e nem riqueza. Apenas deixa-me comer a minha parte do pão. Por favor, Senhor, não me deixe passar necessidades. Não me deixe ficar sem ter o que comer, para que assim eu não fique me perguntando onde está Deus. Você é o Deus da grandeza, da força, do poder, da glória. Você é o dono de tudo o que há no céu e na terra. O Senhor é o Deus poderoso e está acima de todas as coisas. Em Suas mãos está o poder e a fortaleza. Por isso, eu venho te pedir humildemente, meu Deus, conceda-me, Senhor, a prosperidade econômica. O Senhor disse em Sua palavra, peça-me que eu te darei. Aqui estou, Senhor, por favor, me dê o que eu estou te pedindo. Me dê o que eu estou precisando tanto, Senhor. Veja que não tenho dinheiro suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Você é o meu Deus, em Ti eu coloco a minha confiança, e eu sei que não vou me decepcionar. Pois quem em Ti confia, recebe o que pede. Eu te rogo, Senhor, que conforme a Sua grandeza, concedas a prosperidade financeira em minha vida. Eu te prometo não me afastar do Senhor. Te asseguro que meu coração não estará apegado aos bens materiais. Hoje eu faço um pacto com você, meu Deus. O Senhor é a glória, o Senhor é o poder. Do Senhor eu recebo tudo o que peço. A Ti eu dou graças, porque sei que me escuta. E como sei que me escuta, também receberei a prosperidade que estou te pedindo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Amém.